Você acredita em Papai Noel e em ceia de Natal com 90% de desconto? Então olha só o que a gente verificou. Usaram a inteligência artificial para reproduzir a voz de um repórter e afirmar erroneamente que o governo federal criou um programa chamado Ceia para Todos, oferecendo desconto de até 90% na compra de produtos de Natal da marca Seara. O vídeo falso pegou um trecho do Jornal da Globo sobre repatriação de brasileiros que estavam em Israel e fez uma montagem com reportagens feitas em supermercados. Além de recriar a voz do jornalista, o post usa elementos visuais de veículos diferentes, no caso a Globo e a CNN. E ele também leva a um golpe, falando para as pessoas clicarem em um link e inserirem seu CPF para descobrir se poderiam receber o benefício do tal programa Ceia para Todos. A gente precisa ter muito cuidado com o que circula nas redes. Esse post, por exemplo, era bem atrativo. Imagine comprar uma ceia com 90% de desconto. E os desinformadores sabem que prendem sua atenção quando despertam uma emoção mais forte. Por isso, a gente tem que sempre estar atento. Quando algo é bom demais para ser verdade, desconfie. Ou manda para cá que a gente verifica.